A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não Mata esse cara no tetrônio Mata esse cara no tetrônio Mata esse cara no tetrônio Mata esse cara aqui é muito fácil Porque uma rima dele aqui nunca foi ágil Cê fala que rima mas você não é hábil Quando você veste acessa mostra que é frágil Eu te atropelho né carro? Você sabe meu parceiro acelerando eu não paro Por isso que eu tô de fosmo, eu não tô de camaro Sua cabeça gigante pra mim é um filtro de barro Tá moscando, cê tá vendo o que esse cara tá falando Ele é muito fraco e não honra o microfone As ideias da janta Vendo cabeça de homem tá tirando o seu roubado Qualquer fita que desse aliado Que você quer falar Se não é verdadeiro, olha aí, passa lá de mim Guarda o papel no primeiro Cê mandou essa rima lá no primeiro, cê contesta Então pra falar de mim, diminua sua testa Tá ligado? Tá ligado? Você tem minha rima de citrônio Tá falando meu cabelo ou cê não começa no meio do cânio? Da hora não mano, cê usa boneco, cê calva aos 20 anos? Da hora não mano, cê usa boneco, cê calva aos 20 anos? Da hora não mano, cê usa boneco, cê calva aos 20 anos? Pode ver, orgulho da careca, não preciso me esconder Tá bom rapaziada, mas essa rima vem de brinde O que é pior, cê calva aos 20 ou cê calva aos 15? Ainda tem uma quantidade de ansiedade É só analisar, número, porcentagem Aos 20 e aos 15 eu rima na batida O que é pior, cê calva aos 15 ou não cuidar da própria vida? É verdadeiro, não fala de mim que cê não paga o meu corte de cabelo Nem você pagou o meu, hipocrisia Vem eu mostrar aqui, ele respondeu O que é pior? Me respondem no caminho Tomou uma punchline e você fica bravinho? Nossa, tô revoltado Nossa Jota, papo rap, eu tô injuriado Ô seu arrombado Só dá seu corte Quem tem... Ó, vai tomar no seu pão, hein mano Fechou, fechou, mano Vamos pra batalha Palmas, 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 palmas Ó, acabou o round Vem as palmas, mano Respeito pelos MC, tá ligado? Me deixaram rápido Me deixaram rápido Me deixaram lá pra ar Eles estão chegando agora Eu tenho que tá ligado, mano É isso Vamos pra votação Rápido e rasteiro da forma que eu tô tecendo Se você não gostou, palminha Barulho pra quem gostou das imas do AJ Diferentemente barulho pra quem gostou das imas do Salles AJ é a zero, mas tudo que vai Volta! Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Esse aqui, olha Brilha somada do assassinato, hein mano A minha viu os homicídios em cima desse bintinho, mano E aí O que é que há? Calma, 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 calma Aê o AJ me tromba e ele sempre apanha Desse jeito ele acha que me ganha Quer me zoar, olha a picota do arrombado Ferro pra caralho, com o boot de escalar montanha Tá ficando guietado, saindo carpe na mato Sarela no meu 4-mola, o baco é chá viu É fato Paga de quebrada Tô na livrada Aê moleque, sem vontade de cê rapanha na minha vez É a primeira vez que um 4-mola de mola tem 16 Eu não consigo entender esse daí veio da onde? Veio lá de puta, tava com o monge Tá ligado, veio de longe Aí cê tá moscando, já que tem mola pra carará E os vossos a casa vai ficando Porque cê vai tomar uma ponte rara Tem que zoar? Olha a cara Olha a minha cara aí, tem cara que se fode No papo reto aqui, ele tá de neurose Aê, cê morrou o tambole Meu tênis é de puta Já o seu, de puta Mole Caralho Sem maldade, seu veste nem deu trabalho Ah, que maluco, louco Depois eu que sou puto Falar da bunda olhando o tênis dos outros Tem que fazer aqui na levada O cara quer zoar, vai tomar no pulso O cara faz essa troca e nas amassadas Não tá correndo Cê é louco Por isso que cê é a última bolacha do cocote Caralho Olha esse mano Primeiro ele me ataca Depois vem elogiando É Sem maldade, fala nada Minha cara é uma traquina Sua cara é uma empada Suave, monorau Tá ligado Que seu fato Esse cara vai perder Seu rato Seu comédia No papo reto Eu falo que cê é bonito Mas porque se você olhar pra Primeira ela vai pra baixo Caralho, moleque Caio, brigado Cara, nem vou atacar E vou responder esse versado Ai rapaziada Já que ele tá me elogiando Tira uma foto Que de mim ele tá gostando Fechou 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 Esses cara é macerinho Mano, vamos não ter a serenidade aí na parada Vamos pra votação Rápido e rasteiro Só um passa, certo? Barulho pra um só com vontade Preciso que cês votem hein, mano Votem, votem, por favor Começou foi o Salles agora Aí, barulho pra quem gostou das imãs do Salles Velocí Ofocició A Jota Para a próxima fase Muito barulho para saying Faz um barulho para u Salles, né? Amiga Obrigado.